Imagina a seguinte situação, você que está assistindo tem um smartphone intermediário que roda vários jogos, tem uma camerazinha legal, mas o teu sonho mesmo sempre foi ter aquele smartphone premium, aquele celular cheio de recursos diferenciados que todo mundo que pega pensa que é um smartphone de rico, mas você não quer ou não pode pagar 3, 4 mil reais em um top de linha da geração atual. Será que é possível você comprar um celular top com recursos como selo de proteção IP68, tela curva, carregamento rápido sem fios, câmeras espetaculares gravação em 4K 60fps até na câmera frontal e pagando pouco? Sim, é possível. Eu vou te mostrar nesse vídeo uma seleção de smartphones sensacionais é óbvio que eles não são celulares perfeitos, então também vou comentar de alguns pontos negativos deles mas são smartphones que tem muito mais pontos positivos do que negativos e que às vezes não são tão potentes como intermediários que você compra hoje em dia da Xiaomi, por exemplo, ou da Realme, mas eles vão te entregar outros recursos que fazem muita diferença na hora de você utilizar um smartphone e que às vezes se tornam uma opção de compra muito melhor do que você pegar um intermediário principalmente se a gente comparar com os preços praticados aqui no Brasil. Se você puder deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever se você for novo no nosso canal isso ajuda a gente pra caramba e eu tenho certeza que você vai adorar essa seleção que eu fiz junto com o Rondi e com o Jeff e que tá maravilhosa. E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e eu queria começar esse vídeo deixando uma coisa muito clara pra você que tá assistindo. Não tô aqui pra dizer que os celulares que eu vou te recomendar são melhores ou piores do que intermediários atuais. É uma questão de escolha. Se você quer um celular que o Android vai atualizar por muito tempo óbvio que o intermediário atual é uma melhor opção. Se por outro lado você quer um celular que tá no Android 12, né? Pode não receber as próximas atualizações mas que te oferece uma série de outros recursos diferenciados essa lista é perfeita pra você. E já vamos começar falando de um aparelho que, cara, é muito surpreendente recomendar ele hoje porque quando ele foi lançado esse celular custava R$4.300 Hoje você compra ele no AliExpress por R$1.080 É isso mesmo que você ouviu. Vamos falar agora do LG Velvet 5G Pra quem não sabe a LG lá no meio de 2020 ainda fabricava smartphones ainda fabricava tops de linha e ela lançou o LG Velvet pra concorrer com o iPhone 12 e com o Galaxy S20 Não vou mentir pra vocês ela não conseguiu concorrer na época porque o LG Velvet tinha uma configuração inferior a esses outros dois que eu citei só que ele tinha muitos recursos diferenciados Ele conta com uma tela OLED de 6.8 polegadas É um display curvo, né? Tem as suas bordas curvas É aquele típico smartphone que se você pegar ele hoje e não souber quando foi lançado ele parece que foi lançado no mês passado de tão bonito e tão diferenciado que o LG Velvet 5G é Esse aparelho é muito leve ele tem 180 gramas só 7.9 milímetros de espessura tem entrada pra fone de ouvido mesmo com essa espessura tem muito celular aí no mercado hoje, né? com 7.9 milímetros que fala que não tem entrada pra fone porque não cabia por causa da espessura aqui é uma prova de que é possível ter entrada pra fone e ser muito fino Mas isso tudo é só o básico, pessoal além do que eu já falei esse celular conta com selo de proteção IP68 não recomendo que você mergulhe ele debaixo d'água mas quando eu tenho celulares com selo de proteção IP68 se eu vou entrar numa piscina eu levo ele pra piscina seguro ele, obviamente, ali por fora se minha mão tiver molhada não tem problema se o celular molhar um pouquinho ele por cima também não tem problema o importante é que eu só não recomendo você submergir mesmo que o selo de proteção fale que você possa fazer isso Esse celular também tem um outro detalhe muito diferenciado ele conta com uma proteção militar do tipo 1000 STD 810G é meio difícil de explicar como que funciona essa proteção mas ela é basicamente uma série de testes feitos lá nos Estados Unidos, pelas forças armadas pelos militares americanos e que submeteram esse smartphone e ele passou no teste não significa que o celular é inquebrável só significa que ele tem um pouco mais de resistência do que a maioria dos smartphones da atualidade o aparelho também conta com uma câmera principal de 48 megapixels com um sensor da Samsung não tem nenhum celular por R$ 1.080 no mercado hoje que bate esse aparelho aqui tem câmera frontal de 16 megapixels tem câmera secundária grande-angular de 8 megapixels modo retrato de 5 megapixels também tem bateria de 4.300 e é um celular que conta com carregamento rápido da época, né? de 25 watts mas também conta com carregamento sem fios inclusive é um carregamento sem fios rápido de 9 watts o padrão, pra quem não sabe, pelo menos até pouco tempo atrás é o carregamento sem fios de 5 watts então ele consegue quase o dobro claro que você precisa ficar atento a alguns pontos esse celular hoje no AliExpress é vendido com 8 de RAM e 128 GB de espaço interno ele tem um processador que pra época era muito bom o Snapdragon 765G mas hoje em dia é um processador de intermediário o desempenho dele é muito parecido com o desempenho do Poco X3 NFC ele não é superior em desempenho ao Poco X3 Pro, por exemplo é um aparelho assim que eu quero muito comprar pretendo comprar na semana que vem quando meu cartão vira, né? porque brasileiro, você sabe como é que é ele foi lançado no Android 10 e hoje conta com o Android 12 que é o mais recente acho que ele pode não receber a atualização oficial pro Android 13 mas só dele estar no Android 12 acho que já é um ponto muito bom, né? também vale ressaltar que o link de todos os smartphones que eu vou te recomendar vão ficar aqui embaixo na descrição e essa aqui é a primeira de várias listas nesse estilo que eu pretendo gravar mas eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de lista você gosta desses vídeos assim? você quer ver mais smartphones premium, smartphones top, antigos que hoje são baratos e valem a pena? deixa nos comentários porque a gente pode trazer aqui no canal mais listas nesse estilo pra vocês agora vamos pro segundo aparelho dessa lista meus amigos, Samsung Galaxy Note 10 vocês lembram do Note 10? eu acho que ele dispensa comentários, né? mas tem uma galera que não sabe muito desse smartphone então vou falar aqui pra vocês o Note 10 foi lançado no final de 2019 e ele era praticamente o celular mais top daquela época poucos conseguiam concorrer se não o próprio Note 10 Plus que obviamente era superior pra quem não sabe, o Galaxy Note 10 oferece quase tudo que o LG Velvet oferece ele só não tem o 5G mas ele tem outros recursos muito diferenciados quais que são os principais? no Note 10 você vai ter uma tela de 6.3 polegadas ou seja, ele não é muito grande é um display super AMOLED esse celular tem incríveis 168 gramas ou seja, ele é extremamente leve ele conta com selo de proteção IP68 e esse Samsung eu até confio mais de colocar ele na água é um aparelho que tem 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno você só encontra ele nessa variação com 8 barra 256 as câmeras do Note 10 são espetaculares até hoje são sensores com poucos megapixels o principal tem 12 megapixels a lente telephoto tem 13 megapixels e a grande angular tem 16 ele consegue fazer 4K 60 fps mesmo tendo sido lançado lá em 2019 é um celular que tem carregamento rápido pra época de 25 watts e o carregamento sem fios dele também é rápido são 15 watts o que é muito bom até hoje é claro que você tem que ficar atento a alguns pontos primeiro, o Note 10 ele tem aquela Samsung S Pen a canetinha que é maravilhosa ah Rafinha, mas eu não desenho eu não sou fã de caneta eu acho que isso não faz diferença pra mim cara, testa um Note 10 que você vai ver que faz diferença você acaba usando no seu dia a dia e é um negócio incrível pra um monte de funções que a gente já mostrou em outros vídeos porque tem vídeo desse e de outros celulares com as canetas da Samsung aqui no canal recomendo que você assista pra ter uma ideia de como que funciona mas o que você realmente precisa ficar atento no Note 10 ele possui o processador Snapdragon 855 é um processador bem parecido com o Snapdragon 870 em termos de desempenho por exemplo, no AnTuTu esse celular faz 545 mil pontos se você pegar um Poco X3 Pro ele faz mais ou menos 560 mil pontos então é um desempenho bem parecido com o Poco X3 Pro o que significa que esse celular até hoje vai rodar todos os jogos da atualidade sem problemas outra coisa que vale ressaltar é a bateria que pra mim é o único ponto negativo do Note 10 esse celular pessoal tem uma bateria de só 3500 mAh por mais que ele tenha uma tela pequena esse processador ele é um pouco gastão de energia então a bateria do Samsung Note 10 não é boa ela dura pouco tempo se você escolher comprar esse celular tenha em mente que se você usa muito smartphone ele provavelmente vai passar um tempinho carregando porque realmente nessa época a Samsung era bem chata quando o assunto era a bateria ah, eu esqueci de falar mas o Note 10 também tem a tela curva assim como o próximo celular dessa lista que é o Galaxy S10 Plus eu acho que vocês conhecem o S10 Plus, né? ele é muito parecido com o Note 10 eu vou até falar pouco dele aqui o que que muda assim, principalmente? bateria maior, ele vai ter 4100 mAh tela também muda o display dele é um display de 6.4 polegadas também é de AMOLED só que a qualidade é bem superior porque é um display 2K a resolução é de 1440 x 3040 ele não é Full HD como o Velvet, como o Note 10 o processador é o mesmo do Note, o Snapdragon 855 a pontuação do AnTuTu dele é um pouquinho mais baixa 417 mil pontos por causa do display, né? que é um display 2K então o celular acaba se esforçando mais pra executar tudo ali na tela ele tem a bateria de 4100 mAh também não é muito boa mas já é melhor do que a bateria do Note 10 você também consegue comprar ele na casa dos 1500 reais no AliExpress só que esse celular tem um diferencial que se você pagar aí 200 reais a mais por mais ou menos 1700 você compra um S10 Plus com 8 de RAM e com 512 GB de memória interna cara, isso é muito insano a câmera dele tem os mesmos sensores do Galaxy Note 10 tem algumas leves modificações em abertura, assim, mas no geral é praticamente a mesma câmera carregamento é a mesma coisa de velocidade carregamento sem fio de 15 watts selo de proteção MP6 a 8 diante de tudo isso você pode ter ficado em dúvida entre o Note 10 e o S10 Plus eu diria que o Note 10 é melhor pra quem vai jogar muito e quem quer usar os recursos da S Pen o S10 Plus ele tem uma resolução de tela maior a tela é levemente maior também então se você liga muito pra consumir conteúdo quer uma tela com mais qualidade o S10 Plus é uma melhor opção mas eu ainda prefiro o Note 10 mesmo com a bateria menor porque eu acho que ele vai rodar melhor as paradas e eu acho ele mais bonito também tá, mas eu já falei muito de Samsung vamos falar agora de Xiaomi eu sei que quem assiste o canal gosta de Xiaomi então esses dois Xiaomi que eu vou recomendar pra vocês nesse vídeo com certeza valem o seu like a gente vai falar primeiro aqui do Xiaomi 11T o 11T já é um celular bem mais recente ele foi lançado em setembro de 2021 qual que é o diferencial dele? também foi lançado muito caro e hoje tá barato hoje você consegue comprar um Xiaomi 11T na casa dos 1600, 1700 reais esse celular tem uma tela gigantesca um display de AMOLED com 6.67 polegadas ele é um pouquinho pesado são 203 gramas o processador é o Dimensity 1200 que não se enganem por ser MediaTek é um Dimensity que roda muita coisa ele faz 640 mil pontos no AnTuTu Benchmark ele tem bateria top de 5 mil mAh tem todas as bandas de 5G no Brasil tá atualizado pro Android mais recente vai receber Android 13 acho que o próximo Android que deve ser o 14 também vai chegar pro Xiaomi 11T aqui você não vai ter tantos recursos como o Samsung que vai ter IP68 S Pen aquelas coisas todas só que ele tem uns detalhezinhos que são bem legais a câmera principal é um sensor de 108 megapixels muito bom então esse celular consegue ter câmeras de ótima qualidade ele tem aquele carregamento rápido de 67 watts da Xiaomi infelizmente essa versão não tem o carregamento sem fios o grande lance do Xiaomi 11T é que além dele ser muito bonito e extremamente premium um celular com 8.8 milímetros de espessura ele é grande pra caramba e ele impressiona todo mundo que vê porque a maioria das pessoas principalmente aqui no Brasil nem conhecem o Xiaomi 11T nunca ouviram falar porque ele não é muito vendido aqui e às vezes você tava pensando em pegar um Xiaomi na casa dos 1600 1700 reais que foi lançado agora em 2022 pode pegar esse Xiaomi 11T aqui que é um pouquinho mais antigo mas por ser um top daquela época do ano passado ele vai te oferecer uma experiência de uso maravilhosa só que ainda assim é possível você dar um upgrade nessa experiência com o Xiaomi 11T Pro meus amigos Xiaomi 11T Pro é um celular muito sinistro Snapdragon 888 faz 760 mil pontos no AnTuTu Benchmark ele conserva aquelas câmeras do 11T só que com algumas melhorias tem gente que fala que a câmera do 11T Pro é melhor mesmo em tese sendo a mesma câmera tela, tamanho e peso são iguais a do 11T ele é basicamente um upgrade do 11T em relação ao processador só que convenhamos o Xiaomi 11T Pro é bem superior essa questão do processador por mais que pareça simples eu acho que vale os 300, 400 reais de diferença você vai encontrar um Xiaomi 11T Pro hoje entre 2.000 e 2.200 reais só que eu já vi muita promoção do Xiaomi 11T Pro a 1.900 e aí sim ele passa a valer ainda mais a pena agora vamos voltar rapidinho pra Samsung lembra que eu falei do Note 10? e se eu te contar que tem um Note que é ainda melhor meus amigos estou falando do Galaxy Note 10 Plus o Note 10 Plus ele tem o mesmo processador Snapdragon 855 porém com um upgrade na tela pra 6.8 polegadas super AMOLED resolução 2K igual lá no S10 Plus né 1440 por 3040 selo de proteção IP68 bateria de 4.300 mAh infelizmente também não tem 5G né por causa da época esse celular tem um negócio que é muito diferenciado se você quiser gravar algum conteúdo ou assistir algum conteúdo na sua TV sem você ter um notebook um stick um TV box qualquer coisa assim ele possui DisplayPort DisplayPort pra quem não sabe é uma função que poucas fabricantes oferecem onde você conecta um cabo USB Type-C no seu celular e HDMI na sua TV e você transmite tudo do seu smartphone pra sua TV sem delay no caso do Note 10 em 4K a 60fps vocês tem noção do que que é isso? esse celular antes mesmo do Samsung DeX que é a tecnologia mais recente ele já conseguia meio que transformar qualquer tela em um computador o Galaxy Note 10 Plus é perfeito e ele é o segundo celular que eu quero comprar aqui nessa lista eu não sei se eu vou pegar só um LG Velvet ou só um Note 10 Plus são celulares relativamente antigos mas são celulares que no preço que você encontra hoje passam a valer muito a pena principalmente porque eles são novos são lacrados outros pontos que vale mencionar o Note 10 Plus pessoal recebeu o upgrade de carregamento rápido pra 45 watts o que já é bem melhor ele também tem o carregamento rápido sem fios de 20 watts então assim é um negócio muito diferenciado a maioria das pessoas fala que no Note 10 Plus você já vai ter uma bateria realmente melhor em relação ao Note 10 dá uma diferença muito grande porque são quase 1000 mAh a mais talvez o principal ponto negativo dele mesmo seja a ausência do 5G porque de resto o Note 10 Plus é perfeito principalmente porque eu encontrei ele à venda por 1900 reais na versão 8 barra 256 gigas então eu acho que tá bom pra caramba agora se você quiser fazer um upgrade de respeito assim um negócio responsa mesmo por 2450 reais hoje você consegue comprar um Galaxy S20 Ultra o S20 Ultra também é um celular relativamente mais novo foi lançado ali quase no meio de 2020 ele é simplesmente gigantesco são 6.9 polegadas de tela 16.7 centímetros de altura então ele é grande pra caramba esse aparelho é vendido com 12 gigas de RAM processador Snapdragon 865 faz mais ou menos 640 mil pontos no AnTuTu então é um desempenho bem legal pra hoje a bateria é de 5000 mAh então é uma bateria também consideravelmente boa mesmo se tratando de Samsung ele conta com selo de proteção IP68 tem algumas das melhores câmeras que a Samsung já fez a principal tem 108 megapixels cara esse celular tem a lente telephoto sabe aquela lente de zoom de 48 megapixels você tem noção do que que é isso a grande angular dele tem 12 megapixels a frontal tem 40 tem aquele zoom híbrido de 10x um digital de 100x grave em 8K também tem o carregamento rápido de 45 watts da Samsung tem o carregamento sem fios rápido de 15 watts esse celular aqui é pra quem pensou em pegar alguma coisa na casa dos 2500 2600 com por exemplo processadores Snapdragon 8G1 a maioria dos celulares com esse processador hoje em dia vão ser sim muito superiores em desempenho ao S20 Ultra só que eles não oferecem esses recursos do S20 Ultra essa câmera essa tela com as bordas curvas cara esse celular é muito maravilhoso você ainda encontra hoje o S20 Ultra em algumas lojas do Brasil na casa dos 6 mil reais então ele é muito mais caro só que assim eu recomendo que você veja pessoalmente pra entender o que é um S20 Ultra porque esse celular é de outro mundo quando você olha quando você pega ele realmente é bem diferenciado mesmo o vídeo já tá muito longo então vamos falar rapidinho de outros dois smartphones que são bem diferenciados e que assim eu vou recomendar os dois meio que na mesma proporção que são OnePlus 9 e OnePlus 8 Pro o OnePlus 9 foi lançado ali no início de 2021 é um celular muito bonito ele tem display Fluid AMOLED de 120 Hz 6.55 polegadas de tela o processador dele é o Snapdragon 888 5G não é o 888 Plus mas ele tem um desempenho bem legal faz mais ou menos 800 mil pontos no AnTuTu esse celular não tem selo de proteção em P68 mas ele tem uma câmera muito boa a principal é de 48 megapixels e a grande angular dele é de 50 megapixels pra você ter uma ideia ele tem carregamento rápido de 65 watts tem um carregamento rápido sem fios de 15 watts e pagando mais ou menos 1.900 reais eu ainda prefiro o Note 10 Plus por esse preço mas no caso do OnePlus 9 a bateria é muito superior de 4.500 mAh é um celular mais novo é um celular que conta com 5G então isso pode fazer diferença mas Rafinha então por que você falou do OnePlus 8 Pro que é um pouco mais velho do que o OnePlus 9 porque você encontra o 8 Pro nessa mesma faixa de preço de 1.900 2.000 reais ele tem o Snapdragon 865 que é inferior a 888 do OnePlus 9 só que ele tem alguns diferenciais que eu considero muito importantes a tela é maior de 6.78 polegadas é um display 2K de 1440 x 3168 ele conta com selo de proteção IP68 ele tem tela curva como vários outros Samsung que eu citei o LG também aqui do vídeo o sensor principal de câmera é igual ao do OnePlus 9 a lente grande angular também tem 48 megapixels o aparelho também conta com 5G e ele tem um diferencial que o carregamento normal dele é um carregamento rápido de 30 watts só que o carregamento sem fios dele também é um carregamento rápido de 30 watts ou seja ele é um dos poucos celulares que você consegue carregar sem fios na mesma velocidade que você carregaria conectando um cabo então isso é um negócio que eu acho muito diferenciado se você quer um celular mais recente o OnePlus 9 é melhor agora se você quer um que pode ser um pouquinho mais antigo mas que te oferece IP68 carregamento sem fios mais rápido tela curva maior e com mais qualidade por causa da resolução 2K o OnePlus 8 Pro pode ser melhor pra você nossa Rafinha você chegou quase no final do vídeo e só falou de celular importado eu não queria importar não tem nenhum celular no Brasil com essas características pra eu comprar não por incrível que pareça tem eu vou te falar aqui de dois celulares no Brasil que você pode comprar por um preço bem legal na casa dos 1900 2200 reais e que vão te dar essa sensação de ter um aparelho diferenciado mais premium que são o Galaxy S20 FE e o S21 FE hoje você acha o S20 FE aqui no Brasil na casa dos 1800 reais ele tem o processador Snapdragon 865 é o mesmo lá do S20 Ultra bateria de 4500 mAh display de 6.5 polegadas AMOLED resolução Full HD é um celular que conta com selo de proteção IP68 a tela dele tem taxa de atualização de 120 Hz vale ressaltar que esses primeiros que eu falei no início do vídeo lá de 2020, 2019 igual ao S10 Plus Note 10, Note 10 Plus eles não tinham ainda essa tecnologia de taxa de atualização mais alta eles são só o padrão 60 Hz no caso do S20 FE ele vai ter câmera principal e lente grande-angular de 12 megapixels a lente telephoto é de 8 megapixels também a câmera frontal é de 32 o carregamento rápido dele normal com cabo é de 25 watts o sem fios é um carregamento rápido de 15 watts então assim é um celular também muito premium claro eu recomendo mais os importados mas se você não quer importar o S20 FE é uma ótima opção só não é melhor do que o Galaxy S21 FE no caso do S21 FE você vai encontrar processador Snapdragon 888 tela de 6.4 polegadas Super AMOLED também Full HD ele é mais leve do que o S20 FE no S20 são 190 gramas no S21 são 177 gramas ele tem todas as bandas de 5G do Brasil tela com taxa de atualização de 120 Hz também tem IP68 câmera principal de 12 megapixels grande angular e macro né que é a mesma lente faz as duas funções com 13 megapixels tem frontal de 32 megapixels bateria de 4.500 igual do S20 FE o carregamento rápido dele também é igual 25 no cabo 15 watts no carregamento sem fios e é um celular que basicamente vai ter principalmente o upgrade do processador em relação ao S20 FE se você encontrar ele até os 2.300 2.400 vale muito a pena mais do que isso eu não recomendo porque ele já apareceu na casa dos 2.300 2.200 até então não é bom você comprar ele muito acima do preço galera desculpem pelo vídeo grande ficou gigantesco é porque esses celulares realmente são muito diferenciados e eu queria falar deles aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui embaixo se você compraria algum deles com isso eu vou ficando por aqui aquele abraço a todos vocês valeu tchau 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 tchau